É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque se apenas começou Uai! Já lancei três ritmos, presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até hoje Me concentra na batida, vai! Não para não, treme, 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 treme até hoje O que tu tá dizendo não vai me interessar O que eu chego no baile com a bunda eu vou clicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar